Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, vamos aqui analisar mais uma ID, dessa vez a ID do Krig, não sei se é assim que se fala, enfim, se você curte, se você gosta das análises de ID, já deixa aquele like, aquele like platinado no estilo dano não grosso do Games Edu, compartilha esse vídeo para que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, beleza? E se puderem, vira membro do canal para estar dando uma força extra para a gente aí, beleza? Não esquece sempre de deixar sua ID aí, pode demorar um pouco, mas é que é muita gente e eu vou analisar pessoal. Vamos mudar aqui, ele é fã de Playstation, né? Desde 2004. Ele é level 286 e tem 29 platinas e um total de 1861 troféus. Vamos dar uma olhada nessas platinas, vamos ver se são platinas maravilhosas. Tem umas ali bem interessantes, ó. Vamos lá. Far Cry 3. Vamos ver quando é que ele fez aqui. 30 de 6 de 2021. Beleza. Tudo bom, pessoal? Antes da gente continuar aqui, deixa eu dar um recado para a galera aí. O intuito de eu analisar a ID aqui e dar uma nota, não é saber se a pessoa usou hack não. Quando eu entro de curioso para ver, é só para ver quanto a pessoa platinou. Eu não vou ficar olhando troféu por troféu para saber se a pessoa usou algum tipo de hacker ou não. Porque não é o intuito do canal. E mesmo se eu ficar olhando troféu por troféu, uma ID que leva, sei lá, em média 12 minutos para eu olhar, vai levar 2 horas, 3 horas. E não é isso o intuito do canal, não é o intuito do quadro. O quadro é um quadro para a gente olhar de curioso, ver o que a pessoa jogou, o que a pessoa platinou. Basicamente é isso. Entendeu? Eu aprendi na vida que se a pessoa está usando de e-mails, como é que posso dizer assim, se ela está usando programas, por exemplo, para pegar troféu, Ela não está enganando os outros, ela está enganando a si mesmo. Entendeu? Então... Agora, o que eu não recrimino é, vamos supor, a pessoa, sei lá, usou um bug do jogo para se aproveitar, um erro do jogo, desde que seja offline, óbvio, porque não prejudica outros jogadores, para se aproveitar e levar vantagem sobre a CPU e pegar o troféu com mais facilidade. Beleza, não critico esse tipo de coisa. E nem os cheats oficiais tendendo do jogo também não critico. Entendeu? É, mas se a pessoa usou hack o programa, eu vou fazer o quê? Eu já critiquei, eu não sou a favor, mas se a pessoa usou, é fazer o quê? Então não é o intuito aqui. Se aqui ele fez 21 do 3... Acho que é no primeiro aqui, que é o Ethan. Deixa eu ver, ele fez 28 do 3, 2021. Muito bom. Esse jogo aqui é muito bom, Resident 7. Resident 3, o Marvel Spider-Man. Deixa eu ver se ele dropou, faz tempo se ele está jogando. Faz um tempinho. Eu dei uma dropadinha. Death Strange, Last of Us Part 2. Aqui temos uma primeira garapinha, de fato. Shadow of the Colossus, Resident Evil 1. O remake, né? Remake que hoje é remaster. Deixa eu ver quando que ele fez. 17 de 5 de 2020. Ele parece ter começado a jogar há pouco tempo. Resident Evil 2. Desgônio. Last of Us. Deixa eu ver o que ele fez aqui no Last of Us. E não platina mais. Não platina mais. Não pegou os troféus online e já era. Deu mole. E a época que ele fez, aqui que ele jogou 2017. Quanto que fechou o servidor desse jogo, cara? Deixa eu comparar aqui com o meu, pra eu saber. Porque eu peguei justamente... Os troféus antes, quando anunciou que o servidor ia fechar. Ah, em 2019, cara. Aqui, ó. A galera aí juntou e... Fizemos um boost. Que não tem nada de errado. O boost, pra quem não sabe, é... É você juntar a galera quando o servidor tá vazio e... Pegar os troféus. Se bem que o servidor deu uma lotada, quando eu não sei o que ia fechar, né? Mas... Mesmo assim, fizemos o boost. Não pegou. Agora já era. Deu mole. Dark Souls 2. Platinado. Fez 2017. Eu pensei que a ideia dele fosse 2020, por aí. Mas tô vendo que a 2017 é mais antiga do que eu imaginava. Demon's Souls. Dark Souls 1. Olha o God aí. Naruto aqui. Eu acho que ele deu uma dropada. Deixa eu ver. 27 do 5. O cara não deve ter curtido, não. Gran Turismo 6. Gran Turismo 6 dá pra platinar. Ele é... Dá pra fazer 100% offline. É de boa. É meio chatinho. Meio dificinho de fazer. God of War Ascension. God of War 3. Last Guard. Dark Souls. Deixa eu ver se ele dropou ou se ele tá jogando. 12 do 3. É, dropou. Dark Souls 2. Bloodborne. Dropou Bloodborne. Eu não acredito, velho. Não acredito que você dropou Bloodborne. Ah, aí eu não vou aceitar, não. 14%? E não, velho. Enfim, né. Vamos ver aqui o GTA da edição definitiva, né. Ah, mas o Minecraft, ele faz 71%, né. Bloodborne 14, beleza. Skyrim. Far Cry Primer. Resident Evil Village. Acho que ele jogou, ele foi direto pra sua versão. Demon's Souls. Tem o GTA versão comum. Metro Exodus. Primeiro Crash. Ele tem outro Crash aqui, ele não fez, né. Crash 2, não. Não fez. Mas fez o Crash mais difícil da trilogia. Minecraft, 57%. Dead Space 3. Bom. Olha, platinou o jogo que deu na Plus. Kingdons of Amalu. Muito bom. Resident Evil Revelations platinado. Tekken Revolution, 100%. Shadow of the Colossus aqui, provavelmente zerado. Cara. Resident Evil 4, também 100%. Ray May Lange, um pouquinho chato. Tem umas platininhas aqui, chatinhas. O Metro Exodus é bem chatinho também. Tem aqui os Dark Souls, Demon's Souls. Ah, uma ID boa. Uma ID muito boa. Só que aquele Bloodborne ali me incomodando com 14%. Fiquei triste. Fiquei triste. Bem. Olhando aqui minuciosamente. De platinas carniças. Você tem Resident Evil. Chato of the Colossus é um pouco chato. O Dark Souls 2, Demon's Souls, Dark Souls 1. Vou botar o God of the Ascension. Last Guardian. Dark Souls 2 versão escolar, que ainda é mais difícil do que a versão comum. Resident Evil 5, por causa do bagulho dos mercenários. O Demon's Souls eu vou botar. O pessoal diz que é bem mais fácil que o do PS3, mas eu vou botar assim mesmo. O primeiro Crash. O Remain Legends é um pouquinho chato. Revelation 2 também é um pouco chato. Enfim. Essas são para mim as platinas mais difíceis dele. Talvez ele considere aqui o 7. Por exemplo, 7 ou... Assim, é chata, mas não difícil. Bem. Vamos lá. A nota que eu vou dar para essa ID, cara. Tem umas platinas na moral ali, velho. Tem umas platinas na moral. A nota que eu vou dar é 7,5. Acho que é uma nota justa. Não tem tantas platinas, mas também quase não tem garap. Tem várias platinas que dão trabalho. Death Strange. É bem demorada. Ele fez aqui o punitivo do The Last of Us Parte 2. Então, quando um jogo assim... Quando não é muito difícil, é demorado. O God é demorado. Então, acho que 7,5 é uma nota justa, pessoal. É uma nota justa. Para a ID. Enfim. O que vocês acharam? Acharam que eu peguei pesado? Ele merecia uma nota maior ou menor? Enfim. Comenta aí embaixo. No vídeo aí. Faz aqui tudo o que eu já peço sempre no início do vídeo. Para eu não ficar aí repetindo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.